Música Fala pessoal aqui do Youtube E quem fala é o Gabriela Sumimos Mais curtinho aqui do canal E hoje gente vamos passar a noite 2 de Five Nights at Fred's Eu to até Eu to me tremendo aqui gente E gente Eu andei lá no Na série Manson Mal Assombrada É que eu Eu andei tipo dando umas melhoradinhas Fiz até uns negócios lá Não vou dizer o que é Vocês só vão descobrir se assistir O link eu não vou tirar aqui na descrição Porque o vídeo ainda não gravei Eu vou gravar Eu to tentando gravar mais vídeo pra vocês Mas ta difícil Ó já saiu um bicho Cadê o coelho? Ah tá, como sempre Ele passa ali primeiro pra depois ir pras mesmas Nada fora do comum não é? Tá, ta todo mundo aí Vamos de boa A primeira hora da noite é sempre mais fácil Ó O olho sempre demora um pouquinho aí A galinha só sai depois da uma Mas foi isso que eu vou na primeira noite né gente? Ai meu Deus Isso aí vai dar uns arrepios Meu Deus Meu Deus Eu ainda tenho que baixar o 2 né gente? Como esse canal ta crescendo Então eu tenho até mais inscrição do meu amigo E gente O link do canal do meu amigo vai ta aí na descrição Pra vocês darem uma olhada lá né gente? O canalzinho do meu amigo Que ele me patrocina praticamente né? Ó Sua minha pata A pata ta aqui Eu não devia ficar olhando as câmeras assim no tempo? Quando eu uso a bateria Talvez essa noite eu não passe Talvez Cadê a pata? Cadê a pata? Patinha? Patinha? Cadê a pata? Olha só Galera Ah tá Ah tá Ah tá Ela tá na cozinha Tá então A gente vai ver aqui ó Chega aqui Chega tudo aqui Coelho ainda vai ter que andar um pouco mais Vou ter que ir Vou ter que ir Chega aqui Tá Vou tirar Meu Deus do céu gente Se não der 3 da manhã agora eu morro É oficial Isso aqui eu não passo De prima Eu já não tá caindo Troca Tá 3 da manhã Talvez eu passe Talvez não Eu tô com ele Eu tô com ele Paladares Então eu tô aqui no meu lado Fecha Eu tô com ele Porque ele tá vindo Porque ele tá vindo Porque ele não tá vindo Se der Ah Então eu vou passar essa Meu Deus Um de cada lado Oficial Oficial Tá O coelho saiu Eu tô com ele Aqui O coelho Olha só O oficial Let's eat Let's vamos sair dessa janela Eu preciso abrir essa porta Tá gastando muita bateria Vai dar 5 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 Meu Deus Do céu Repio até meus cabelos Agora Eu não olhei o coelho Eu esqueci de coelho Coelho Deixa eu ver É Bonnie É esqueci de olhar o Bonnie O Bonnie Susto Gente Primeiro jumpscare Que eu tomo aqui E me ouve Meu Deus Do céu Gente Eu vou até acabar Comprando isso daqui Que pô Onde é que o Bonnie Tá Eles me ajudavam De comprar as pelúcias Cheat Mode Power End Reader Map Ah Tá Vamos pra segunda tentativa Né Gente Eu não Vou Desistir Então Eu não vou Olhar a câmera Não Vou olhar a câmera Quando der uma da manhã Ou talvez até um pouquinho antes Economizar Também tem isso Ui Que começa com 99 Era pra começar com 100 Não vale isso Ó O coelho já saiu Nossa O coelho já andou bastante Tá Tá Nada de diferente Tão de boa Daqui a pouco Eu vou pagar pela boca Né gente Pagar Por que 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 ele não pega aquele ventilador ali E joga nele Aquela TV ali Esse milkshake aí Ó Me esconde Embaixo da mesa Ele nem vai Respeitar Sai e empurra essa mesa Pra tapar a porta Né gente Um ano da manhã É gente Talvez isso aqui eu passe Ó Isso aqui tá mais tranquilo Ó É Tô pensando em se mexer menos Eu tô muito Desenvolvido Eita Aconteceu alguma coisa aqui Aconteceu alguma coisa O coelho e a galinha Tá Não aconteceu nada É Ninguém se mexeu É Mas o ano da manhã Tão de boa Talvez eu não pague pela boca Mas eu não vou falar isso Porque quando a gente comemora a seda É que a gente se ferra Né gente 69 Dá 3 3 horinha Que bom O urso se mexeu A raposa Cadê o coelho? Cadê o coelho? Pera Cadê o coelho? Cadê o coelhinho? Boni Cadê você Boni? 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 Meu Deus O Boni já apareceu galera Já tem essa porta aqui Tá O urso Ele O urso tava olhando pra cá O urso virou O urso mexeu E a nossa senhora O urso virou pra cá Comenta aí Comenta aí na gravação Se eu tô ficando louca Ou se é verdade Pode comentar Do coelho Do coelho O urso vizinho Porta dos meus irmãos Quatro horas Quatro horas Tá muito bem Cadê a pata? Ele tá aqui A patinha tá aqui A raposa não se mexeu ainda Então tamo de boa né gente Quatro horas da manhã Tranquilo Tranquilidade Tranquilidade Meu Deus Meu Deus do céu Essa porta O urso mexeu Que urso Urso mexeu Meu Deus do céu Que medo Cagaço Dá seis horas Vai gente Dá seis horas Quatro por cento Três Dois Um Vai dá seis Dá seis Já era Morreu Vamos ficar parado Que demora mais Seis horas Seis Seis Por favor Seis Droga gente Perdemos mais uma Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Desse like Se inscreve no meu canal Os links vão estar Tudo aqui na descrição É isso E Tchau Tchau Tchau